Desvio de medicamentos e materiais de duas unidades hospitalares públicas, além de cobrança indevida de cirurgias realizadas pelo SUS em clínicas particulares de Porto Velho. As denúncias foram feitas à Polícia Civil, que há meses vem investigando os casos e agora começou a cumprir mandados de busca e apreensão das pessoas envolvidas. Uma delas no próprio hospital de base e em duas clínicas particulares da capital. O inquérito policial corre sob sigilo e os acusados devem ser indiciados por enriquecimento indevido com dinheiro do patrimônio público. A polícia pede à população que informe via 197 ou na própria sede da Draco, caso tenha conhecimento de pessoas que foram coagidas ou aliciadas a pagarem por cirurgias feitas através do Sistema Único de Saúde, tendo ou não concretizado o procedimento cirúrgico.